Ainda com notícias de Piuí, um crime de homicídio chocou a cidade nesse final de semana. Mãe e filho foram mortos afacadas em uma fazenda na região do Araras, zona rural de Piuí. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, após desentendimento entre o autor e sua companheira. Segundo a polícia militar, ele matou a mulher e também o enteado, de 27 anos, que foi até o local para socorrer a mãe. Bem, após cometer o duplo homicídio, o homem tentou suicídio e foi encaminhado para a Santa Casa de Piuí, onde, segundo a polícia militar, foi internado na unidade de terapia intensiva em estado grave. Ainda conforme a polícia militar, a namorada de Bruno, uma jovem de 23 anos, relatou que o casal foi acionado pelo irmão do rapaz de 7 anos. A criança relatava que o padrasto estava agredindo a mãe. Bem, ainda segundo o relato, os dois foram até a fazenda. Chegando ao local, o filho mais velho e o padrasto começaram a discutir. Durante o desentendimento, o padrasto esfaqueou o enteado e depois a mãe do rapaz, que foi tentar socorrer o filho e também foi golpeada. Depois do crime, o homem fugiu do local. Após ser acionada, a polícia militar foi até a fazenda e encontrou a mãe e o filho já sem sinais vitais. Durante rastreamento, os policiais encontraram o autor em uma estrada rural ainda próximo do local. Segundo os militares, ele estava com um grave ferimento no peito e relatou que havia tentado suicídio, utilizando uma faca, pois estaria arrependido. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a Santa Casa de Piuí, em estado grave.